Jogar bola é muito fácil. Essa pessoa não tem que colocar. O tipo é o coletivo que corre a bola. O cara corre desesperado, porque esse bola vai sair na hora certa. O que foi? Na hora certa. A bola é trabalhada. Então vamos procurar, tá vendo? Não tem um jogo de chance. Não tem um jogo de chance. Nós temos a diferença agora. Agora. E vamos deixar ele pegar esse jogo. Espero que nossos conheiros estejam inspirados. Nossas zonas. Deixa todo mundo jogar com amor, com dedicação. Vamos para cima do time e vamos vencer Vamos sair vitória de hoje, vamos fazer as quartas de final Em nome de Jesus, um abraço a todos, vamos fazer oração Em nome de Jesus